Meu convite pra você abrir o negócio dos seus sonhos e reventar sua forma de ganhar a vida, na verdade não é o meu convite, é o convite deste livro que nós vamos fazer o nosso pocketbook hoje, Startup de 100 dólares, tá? E é do Chris Gillebel, vamos lá? Nós vamos descobrir o que você precisa fazer para abrir seu próprio negócio, desenvolver suas ideias e gastar pouco no processo, que é a melhor parte. Tá cansado ou cansada de ter um horário fixo pra trabalhar, ter um chefe te cobrando, pegar trânsito pra ir pro trabalho? Então, o que você acha da ideia de ser o dono do seu próprio negócio, poder trabalhar em casa, fazendo seu horário e o melhor, investindo pouco? Gostou? Então venha comigo, pois nos próximos tópicos nós vamos ver como começar a empreender, abrir o negócio dos seus sonhos e ter sucesso. Gente, esse livro aqui foi publicado em 2013, é a TAP de 100 dólares, o que ele faz? Ele traz um passo a passo de como ser independente no mundo dos negócios, fazer sua própria rotina e ser dono da sua própria empresa. Eu embarquei nessa, tá? Divertido em 14 capítulos, o livro possui três etapas que mostram como entrar na vida do empreendedorismo, desenvolver suas ideias e alavancar sua empresa. Se você quiser adquirir, nós temos no nosso blog um link pra você comprar esse aqui em português, que é esse que tá na minha mão, e tem também o link pra versão em inglês, fechou? Vamos falar quem é esse cara aqui, hein? Quem é esse Chris Gillebel? É, é um cara que gosta de desafios, tá? Só pra você ter uma ideia, com apenas 35 anos, ele já havia visitado todos os países do mundo. Por volta dos seus 20 anos, ele assumiu esse desafio e iniciou a jornada de visitar 20 países por ano. Autor de livros que figuraram entre os bestsellers do New York Times, do Wall Street Journal, várias vezes, tá? Hoje, Chris tem um site com mais de 300 mil acessos todo mês e contribui aí pra alguns jornais, como por exemplo, a CNN, certo? O conteúdo desse livro é indicado para quem está querendo dar uma guinada na vida, iniciar uma nova etapa, começar um próprio negócio. Nós vamos entender, gente, que é possível sair da inércia, iniciar esse processo, tá? Com grandes dicas, é claro, e principalmente pontos positivos e negativos que você deve considerar pra você chegar neste ponto. Tá, fim? Primeiro, eu vou te mostrar, então, as ideias principais. Abrir um próprio negócio pode ser melhor do que seguir na vida do escritório. Os desafios iniciais para empreender, como estruturar sua ideia, como divulgar o seu produto para o mundo e como estar preparado para os desafios. Vamos lá? Primeiro overview é empreendedores inesperados. Eu posso ser um empreendedor. Seu vizinho pode ser um empreendedor. Você pode ser um empreendedor. Todo mundo pode ser um empreendedor, diz o Chris. A partir de agora, vamos entender tudo o que você precisa saber para dar um pontapé inicial na sua startup de 100 dólares. Início. Você já tem as habilidades necessárias, só precisa saber em que lugar procurar, certo? O autor trabalha todo o seu pensamento baseado no conceito de micronegócios. Mas o que é isso, Lili? Bom, o nome já diz, né? São negócios pequenos, mas que podem gerar grandes impactos. E o mais importante em micronegócios é que eles oferecem uma grande capacidade de testar, lançar e expandir rapidamente sem precisar de um grande investimento. E para abrir seu empreendimento, só é preciso uma ideia que você possa desenvolver e obter retorno financeiro com isso. Para encontrar uma ideia, faça uma junção de três fatores. Paixão, habilidades e resolução de problemas. Paixão, fazer algo que goste, né gente? Isso é essencial para que você se empenhe em cima disso. Claro que nem toda paixão gera uma oportunidade de negócio, mas é possível realizar coisas diretas ou indiretamente relacionadas a isso. Habilidades, alinhe a sua paixão com a sua habilidade, pois isso vai desenvolver ainda mais a sua ideia. Faça algo que você goste e que você seja bom e que entenda, tá? O autor diz, se você é bom em algo, provavelmente é bom em outras coisas. Resolução de problemas. Bom, os negócios são aqueles que oferecem solução de problemas. As pessoas têm problemas e anseios que você precisa ajudar a melhorar. Então, junte sua habilidade com algo que você goste, mas que irá resolver o problema de alguém. Dê o peixe. Pesque um peixe e você pode vendê-lo a um homem. Ensine o homem a pescar e você arruinará uma maravilhosa oportunidade de negócios. Olha só. O livro inicia este capítulo citando essa frase de Karl Marx, que praticamente resume o pensamento. Seu objetivo é encontrar o peixe que as pessoas querem e dar a elas. Para ter sucesso na sua empreitada, sua empresa precisa ajudar as pessoas. E como o livro diz, ajudar pessoas é proporcionar valor. E essa é a chave do negócio. As pessoas possuem desejos e necessidades. E se você conseguir atendê-las, consequentemente, vai ter lucro. Por isso, escolha bem seu peixe. Novos fatores demográficos, oportunidades de negócios são como ônibus. Sempre tem outros chegando. Adoro. Trazemos a importância de estar sempre atento a uma importante característica. Vem comigo. O mundo de hoje é constantemente mutável. Novas ideias surgem e novas oportunidades são criadas. Seu produto não pode ser sazonal. Ou seja, não pode aparecer, fazer sucesso por um tempo e vazar. E para evitar isso, deve-se fazer um levantamento de dados para entender seus clientes atuais e futuros. E analisar o cenário do qual você está inserido. Conhecer dados demográficos como sexo e idade são muito importantes para a análise dos dados. Mas Cris afirma o seguinte. Que existem outros fatores que devemos prestar atenção. Como, por exemplo, as crenças e valores que o público possui em comum. Ou até mesmo, gente, quais são as manias, modas e tendência. Dados como esses permitem ter uma visão mais aprofundada do mercado, onde você está inserido. E como trabalhar em cima desse público de clientes. Para que estratégias possam ser traçadas e o seu produto lançado ao mundo. Conforme veremos neste overview. Agora, apresentando o seu fiote ao mundo. Agora que você já entendeu os conceitos iniciais, chegou a hora, então, de difundir a sua ideia, gente. De ofertar para o público. Como é que eu faço isso, Lili? E, primeiro, faça seu plano de negócio em uma única página. Se a sua declaração de missão for muito maior do que esta frase, ela pode ser longa demais. O mundo das startups funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, nessa realidade, planos de negócios com 50 páginas são um exagero. Por isso, o plano de negócio em uma página consiste em resumir brevemente o que sua empresa vende. Qual é a missão dela, quanto cobra, como fará a divulgação das suas metas e seus desafios. O objetivo é que qualquer pessoa possa ler essa página e entender o que é a sua marca. Mas, por mais que ele seja importante, nem só de planejamento vive uma empresa. O autor afirma, abre aspas, planeje conforme avança, tá? Ou seja, é preciso agir. Coloque seus planos em prática, mas esteja sempre a postos para poder se adaptar às necessidades dos seus clientes. Por fim, foque na sua primeira venda. Pois, não há nada mais estimulante do que ter o prazer de realizar o primeiro negócio. Isso é bom demais. E vai ser bem que seu produto está sendo realmente bom e trazendo resultados para você. Oferta irrecusável. Supere expectativas. Estamos em um ponto em que você já tem seu produto estruturado, um plano de negócio, né? Completo e sucinto. Chegou a hora de fazer uma oferta irrecusável. Já falamos sobre proposta de valor, como o seu produto precisa resolver um problema e a importância disso. Agora você precisa mostrar isso para o cliente, tá? Ter uma proposta de valor clara, deixando explícito qual é o problema que você vai resolver. E mostrar quais são os benefícios que isso trará para ele. É isso que você tem que fazer agora. Use o senso de urgência. Convença o consumidor de que ele precisa desse produto. E que quanto antes ele comprar, melhor. Para ter uma oferta realmente irrecusável, é preciso ter uma estratégia de lançamento, cativar o cliente com o decorrer do tempo, com campanhas de pré-lançamento, deixando-os ansiosos para adquirir o produto. Por exemplo, filmes de Hollywood possuem uma grande campanha de pré-lançamento, divulgando trailers, pôsteres para despertar o interesse. Aí você fica vendo ali, né? E aí quando ocorre a estreia, puff, todo mundo vai para a fila do cinema para assistir, né? Por fim, conte uma história, histórias fisgam as pessoas e conseguem, então, despertar aí sentimentos. Steve Jobs era um mestre. Ai, eu adoro. A gente até fez um pocketbook sobre ele aqui. Hum, você tem que acompanhar. Pesquisa aí. A mente de Steve Jobs. É isso mesmo. Era um mestre em contar histórias para vender seus produtos. Ele apresentava toda uma narrativa que prendia a sua atenção. E ao final, você provavelmente estaria querendo comprar um iPhone. Tudo isso pode ser resumido na frase inicial. Supere expectativas. Não faça apenas o básico. Faça além do que o cliente espera e surpreenda. Agitação. As pessoas precisam saber que você existe, né gente? Um bom negócio para ter o alcance necessário precisa ter agitação. Pode parecer um termo estranho para se usar neste contexto, mas vou contar uma história presente no livro para você. Curioso em saber o papel da propaganda paga nos dias de hoje, Cris conduziu um experimento por conta própria e quis comparar anúncios pagos com agitação gratuita. Calma. Calma que nós vamos entender isso já já, tá? Para isso, no decorrer de um mês, ele comprou 10 mil dólares em anúncios e patrocínios para promover sua empresa. Paralelamente, ele passou 10 horas promovendo seu negócio gratuitamente na internet, fazendo posts em blogs, fazendo parcerias e contatando jornalista. Ou seja, ele estava agitando o seu empreendimento. O resultado? Sem gastar um centavo, ele teve um retorno financeiro e de clientes maior do que gastando 10 mil dólares. É claro que a agitação não é a prova de falhas, tá? Cada empresa enfrentará uma realidade diferente, mas quando bem utilizada, ela pode render ótimos resultados. Então, sempre entenda a realidade da sua empresa e equilibre a quantidade de anúncios pagos com a agitação online, pois juntos eles podem te levar muito mais longe. Alavancagem e próximos passos. Pronto, você já entendeu o que é fundamental para dar início ao seu negócio aí, né? Agora vamos crescer? Colher frutos? Vem cá. Pensando no futuro. Cresça o quanto você deseja crescer, mas não mais do que isso. Bacana demais, né? Consuma empresa consolidada, é chegada a hora de expandir. O autor afirma que expandir costuma ser mais fácil do que começar. Pois a solução já está ali, né? A solução é simples e pode gerar grandes impactos ali. Pequenas coisas que a gente fizer para mudar, puf, já pode dar esse processo aí de expandir. Então, nós vamos destacar alguns tópicos para que você possa levar aí sua startup rumo ao sucesso. Vem comigo. Considera a venda de produtos secundários e a venda cruzada. De forma a complementar a experiência com o seu produto e alavancar as vendas de sua empresa. Desenvolva contatos, novos parceiros e afiliados que irão querer auxiliar no seu desenvolvimento. Esteja sempre presente e trabalhe na sua empresa todos os dias. Monitora indicadores. Ter o controle sobre a realização dos processos e alcance de metas é muito importante. Tenha em mente que ter um negócio que pode expandir é algo muito valioso. Gente, Lili, mas e se não der certo? É possível ter sucesso mesmo quando tudo dá errado, tá gente? Vamos lá? No mundo dos negócios, tudo pode acontecer. No Brasil, por exemplo, grande parte das empresas não sobrevive mais do que três anos. É verdade. Mas você deve lutar contra o medo. É preciso arriscar. É preciso estar disposto a enfrentar novos desafios. Quando enfrentar dificuldades, lembre-se das suas vitórias. Porque elas vão te dar inspiração para superar os momentos difíceis. Lembre-se de que a resiliência será muito importante para você neste momento. Esteja sempre preparado, tá? Para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E eu quero falar sobre o que outros autores dizem, mas vou falar um por minha conta. A gente fez um ao vivo sobre ele, o lado difícil das situações difíceis. E o que mais marcou para mim, e até eu vendo gravar, estava pensando nisso. Ele fala o seguinte, não desista hoje. Saiba que tem um amanhã com novas possibilidades para você crescer. Então, eu garro nisso, Fih, todo dia, tá? Tem outro livro aqui, que é o Pense Simples, de Gustavo Caetano. Tem um perfil muito semelhante, né? O da Startup dos 100. Eles abordam os primeiros passos para empreender, as características dos empreendedores. Contam histórias de sucesso, fracasso. E aí procuram mostrar que o empreendedor precisa estar sempre preparado para as adversidades. Você está preparado? Então vem sempre com a gente aqui. A gente sempre vai te ajudar a ficar preparada, tá? Ó, algumas dicas básicas. Crie coragem. Será necessário para começar esse novo modelo de vida, tá, gente? Mas muita coragem. Desenvolva uma ideia que faça a união entre paixão, habilidades e resolução de problemas. Faça um plano de negócio sucinto e completo. Utilize as vantagens que a internet nos proporciona. Agite seu negócio. Não tenha medo de pedir ajuda. Caso não der certo, parta para a próxima ideia. Meu amigo, se não der certo, tente de novo, tá? Não deixe de tentar e não deixe de fazer. O que você achou deste livro? Ah, eu acho bacana. É estimulante, né? Deixa a gente com vontade de continuar fazendo o que a gente faz. Bom, se você gostou, é só dar um curtir aí para a gente, compartilhar esse material. Ah, você pode mandar também uma sugestão de livro para a gente fazer um pocketbook. O que você acha? Se você quiser comprar este aqui para ter com você, é só você entrar no nosso blog. Lá tem o link, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Desejo sucesso, coragem e que você não desista. Ou só desista quando for fazer uma coisa nova e deixar a velha para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau.